Aí, Caio, olha aqui, saindo do Caminho da Graça, tá fazendo malabares na frente da universidade lá. Fando um beijo pro Caio aí, mano. Beijo, Caio, te amamos. Ô Caio, ele agora tá resgatando mulheres, aí vai precisar de rua. É, é isso aí, Caio, beijo. É, o querido João Boca, que tava comigo lá e está lá na estação do Caminho da Graça, com o meu querido amigo Carlos Bragantin, e nos dias que eu estive em São Paulo, ele esteve em todas. E aí é um dos dias em que ele pegou o carro dele, deve ser uma Kombi, né? Eu vi que cabia muita gente e levou as mulheres, e elas brincaram de que ele já está resgatando mulheres de rua, porque ele trabalhou durante anos e anos e anos na Missão Sena, lá na Cracolândia, às noites de dia, recolhendo meninos de rua da Cracolândia, levando pra dar banho, pra passar um bom sabão, pra dar uma sopa, uma comida, e pra trazer a palavra da esperança, da graça, da salvação. E, por incrível que pareça, ele foi expulso de lá, porque se divorciou. Meu Deus! É, você veja só, o pessoal cuida de meninos da Cracolândia. Meu Deus! O cara que está lá há anos fazendo isso, eu não sei a razão, não pedi explicações, eu nunca peço. Ele só me disse que, infelizmente, tinha se divorciado, e que, por causa disso, ele tinha sido dispensado da missão. E alguns amigos meus, que eram da diretoria da missão, também foram dispensados, junto com ele. O pessoal que não concordou, o pessoal que chegou e falou, nós não entendemos que o evangelho seja assim. Estava na hora, nós somos gente que socorre o pessoal de fora, porque a gente não vai socorrer os nossos, aqui de dentro. mas os que foram em favor desse voto, foram também mandados embora. Então, eu lamento profundamente, porque só quem perdeu foi a missão Senna, que já faz um trabalho há décadas, e com as mesmas pessoas, e agora vai ter que se reinventar. e time que está ganhando não se mexe. É uma coisa que eu faço a minha vida inteira, e olha, que eu já criei, dirigi, dezenas de organizações. E, às vezes, você começa com um grupo de pessoas só para quebrar o galho, mas depois de um tempo, você vê que elas eram as melhores pessoas possíveis para quem ele trabalha. E aí a sabedoria manda não mexer, só reforçar, mas não mexer em qualquer coisa que seja uma espécie de pedra angular sobre a qual se está erigindo alguma coisa boa. Então, João Boca, vamos conversar, não é? Porque o que não falta no centro de São Paulo, como prova o nosso irmão padre Júlio Lancelotti, é gente carente, é gente com necessidade, é homeless, é gente sem abrigo, e a gente pode continuar ajudando essas pessoas com outra sigla ou sem sigla. O que é importante são mãos que cheguem e que sirvam. Então, não vamos deixar essa peteca cair, com a graça de Deus. Tá bom, gente boa? Não esqueçam de orar pelo João Boca e por essa situação. Grande beijo para você, João, para as meninas da Kombi, do Caminho da Graça. Deus abençoe você. Amém, amém. E aí, Braulito? Boa tarde, Caião. Tá tudo certo? Boa tarde, mano. Tudo certo. João Boca. É uma figura, né? Esse cara deve ser divertido. Ele é. É, ele fala dessa. Ele fala, ele é extrovertido. Maravilhoso. Ficou lá comigo organizando a fila das fotos. É, Caião. É, ele tirou centenas de fotos, trazia os livros, organizava. Aí, quando via alguém carente, vai você primeiro, os outros esperam, uma pessoa idosa ou mais fraca, ou com algum problema, alguma deficiência física. Criou a preferencial. Criou a preferencial. Criou a preferencial. Ele é um cara legal. Me identifico com extrovertidos, Caio Fábio. É, eu sei, né? Eu sei. Eu adoro, adoro. Eu sou um pavãozinho. Um extroverso. Exatamente. Queridão, mas ele ter saído fora da parada porque divorciou. É ruim demais. Não tem outra expressão. É ruim demais. É ruim demais. Tem que frisar isso aí. O pessoal que está chegando agora entender que é ruim demais. A gente pode entender, quando é assim, o cara era líder do movimento, o movimento antigo, sério, respeitado, aí ele começou a pegar as garotinhas de rua ou começou a transar com as missionárias voluntárias do processo. Aí é horrível. Aí o cara perde totalmente a autoridade. É, porque dá uma zoada, né? Não, não dá. Aí vira sacanagem. Deixa de ser missão, não é? Agora, ser infeliz no casamento e não conseguir levar o casamento adiante, meu Deus, eu que não me considero um garoto e depois de ter vivido 25 anos uma vida extremamente séria no casamento, sem traição, sem lacívia, sem concupiscência, sem flertes, sem nada, chegou um dia em que eu tive que admitir que a minha carência era maior do que a minha experiência e as minhas raízes iriam conseguir suportar nos 40 anos por vir se eu vivesse tanto e talvez eu fosse me destruir do processo se não tomasse uma decisão antes da hora, porque a destruição já estava chegando perto de mim. Então, eu tomei a decisão, a mínima decisão que eu podia ter tomado e vivi com as consequências, né? E... mas eu tenho visto gente que não fez nada. eu tenho amigos pastores que não traíram a esposa e se apaixonaram e aí foram dizer que precisavam se divorciar porque tinham se apaixonado e estavam se sentindo culpados, não era certo e tal, como foi o meu caso. Não! Gente que não fez nada. eu tenho casos em que a mulher traiu o pastor, mas a igreja mandou o cara ir embora por infelicidade conjugal. Isso. O sujeito não fez nada, só levou um fico. Essa é a frase. Essa é a frase, infelicidade conjugal. Foi disciplinado por quê? Eles não dizem assim, mas o fato é que foi disciplinado por infelicidade conjugal. Isso, isso. Aqui tem um monte de pastores que foram disciplinados ou recomendados a que se retirassem porque a igreja não queria ter um pastor divorciado, mesmo que tenha sido por causa de traição da mulher dele. Então, é bárbaro. É. É ruim demais. É ruim demais, Caio. Demais mesmo. É ruim, é ruim, é ruim.